Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 78, versos 18 e 19. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Esse é um Salmo didático, onde nos é apresentado a história de Israel através de centenas de anos. Uma história que demonstra o quanto Deus amava aquela nação a despeito de sua rebeldia e desobediência. Através desse Salmo, aprendemos importantes lições do poder e soberania de Deus. Lições que precisam ser contadas em todos os tempos e em todos os lugares. Durante todo o tempo em que a nação de Israel esteve peregrinando pelo deserto, desde que saíram do Egito até o momento em que entraram na Terra Prometida, Deus esteve com eles. Nunca faltou nada para eles. Eles vivenciavam diariamente a providência, a provisão e o cuidado de Deus. O impressionante é que os milagres que Deus realizava num dia não eram suficientes para fortalecer a confiança deles no dia seguinte. Eles se esqueciam rapidamente e estavam sempre murmurando, questionando e tentando a Deus. E ao dizerem, Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? É a maior prova de que eles não confiavam em Deus e, acima de tudo, duvidavam do seu poder. O triste é ver como muitas vezes, ao estarmos também atravessando os nossos desertos, agimos da mesma maneira. Duvidamos de que Deus é capaz de nos preparar uma mesa no deserto. Eu preciso falar algo muito importante para você hoje. Não duvide do poder de Deus. Não murmure do seu cuidado e não reclame do deserto que você está atravessando. Pois, embora o deserto seja um lugar que muitas vezes te desafie, ele também é um lugar de milagres, lugar de intimidade com Deus. Você precisa compreender que muitas vezes o deserto que você está passando, Deus preparou para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, fique tranquilo, pois Deus está no controle. Paul Miller, em seu livro, O Poder de uma Vida de Oração, escreve, Nossos desertos são feitos sob medida por Deus. Veja, para José, seu deserto começou quando foi traído por seus irmãos e amargou uma prisão no Egito injustamente. Para Moisés, quando teve que peregrinar duramente 40 anos pela região desértica de Sim, rumo à Terra Prometida. Para Davi, ao fugir de Saúl e correr para o deserto para não ser morto por ele. Para Daniel, quando por ser fiel a Deus foi lançado numa cova com leões. Jesus iniciou seu ministério sendo levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, veja, os desertos fazem parte da nossa vida e não podemos eliminá-lo de nossa experiência diária. Por algum tempo, longo ou curto, estaremos no deserto. O que não podemos, enquanto estamos no meio do deserto, é fracassarmos em nossa confiança em Deus e duvidarmos do seu poder. Eu não sei por qual deserto você está passando hoje, mas uma coisa eu sei. O meu Deus e o seu Deus é capaz de preparar para você, mais do que uma mesa no deserto, Ele é capaz de lhe preparar um banquete. Acredite nisso. E é com esse sentimento que eu quero convidar você, então, a orar comigo nessa hora. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é Deus e tem o controle da nossa vida nas Duas mãos. Eu quero orar, Pai, nesse momento pelas pessoas que estão passando por desertos. Desertos profissionais, emocionais, familiares, financeiros, físicos. Ó Deus, muitos deles estão clamando para que uma mesa seja colocada para eles no deserto. Mas o Senhor tem muito mais para oferecer. O Senhor não tem apenas uma mesa, o Senhor tem um banquete para nos dar. E é com essa certeza que nós queremos nos colocar mais uma vez nas Tuas mãos e pedir que esta mesa seja preparada para que, na Tua presença, a gente receba as bênçãos que precisamos receber nesse dia. O Senhor sabe exatamente qual é. O Senhor sabe do que estamos precisando e qual deserto estamos atravessando. Então, Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos. É o que oramos e Te pedimos com a certeza das Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que bom é sabermos que não estamos sozinhos no meio do deserto que estamos atravessando. Eu quero que você confie no Senhor e deixe Ele guiar a sua vida. Compartilhe com a gente qual é a sua necessidade hoje. Compartilhe qual é o deserto que você está atravessando. E nós queremos orar por você e queremos interceder por você. Compartilhe também as bênçãos que você já recebeu do Senhor. E com certeza, juntos, seremos mais fortes. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você hoje e sempre. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E nos vemos aí. E nos vemos. E nos vemos.